Olha aqui A parte do menino velha Aqui Vou agarrar um pouquinho É diferente Não é porque é esse É porque é da boca aqui Vamos lá Nossa Ela é do... Engra segura ai nele a manga aqui é bom passa que tem nem aqui não sabe porrada é uma 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 é um luto né é um luto né